Parabéns pra você, nessa parada feliz, muita felicidade, muito grande, feliz, feliz, Parabéns pra você, nessa parada feliz, muita felicidade, muito grande, feliz, 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 e feliz, 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 É o seu mar, é o seu mar, é o seu mar. É o seu mar, é o seu mar, é o seu mar, é o seu mar.